Basicamente, a segunda vez que você usar vai causar mais dano, porque os caras pegam a defesa baixa, já era, mano. Da hora, cara. Da hora. Você pode ver que dá confusão na galera ali, tá ligado? Cara, essa card aqui é muito boa, rapaziada. Beleza. Você não consegue nem ver o Naruto direito, cara. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afrâncio, galera, é o seguinte. Está de volta aqui com mais um vídeo de Naruto e Siburu Ninja Votage para vocês. Rapaziada, estamos aqui com a chegada do novo Roundup Mission, junto com o Pain, Sol Filé e Naruto Zenin, tá? Basicamente, a gente conseguiu acertar o palpite, né? Digamos que a gente estava teorizando esses dias para trás, beleza? Acabou que veio os dois mesmo, só o Filézinho. E, no caso, nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês tudo o que chegou, tentar falar, né? Tudo o que chegou junto com esse novo Roundup Mission, incluindo o Somos e tudo mais, tá? Mas antes de eu estar aqui, no caso, no game aqui, né? Para falar para vocês, eu queria mandar salve para a galera que renovou o membro do canal, beleza? Começando aqui pelo Sr. Itachi apenas. Obrigado, mano. Ajuda demais, tá? O segundo mês aí. E tem também o Sr. Yuri Lima, beleza? Que despertou o Renegã com o sexto mês. Tamo junto, mestre. Obrigado pela força, tá? Ajuda demais. E tem também a galera do canal roxo aqui, né? O Sun. Que, no caso, ajuda a gente com o Prime lá e tudo mais, beleza? A galera é top demais. Começando aqui pelo Sr. Itachi, tá? O Itachi, tamo junto. Valeu pela força. Dao Sik e o Gu Soares, beleza? Então, rapaziada, vocês tudo aqui. Obrigado demais pela força, mais uma vez, tá? Tamo junto. Agora partiu a entrar na situação, né, rapaziada? Vamos lá. Antes, um na conta do que cinco na conta da galera, né, mano? Na moralzinha, pelo menos nem consigo levar um anel pra casa. Tchau. Primeira coisa, vamos entrar aqui em novidades, tá? Essa atualização veio bem padrão, tá ligado? Não teve nada, digamos, de novidade e tudo mais. É bem padrão mesmo que todo mês. Mais ou menos no dia 10, dia 11, que é o dia do RADUP mesmo. Entrando em manutenção completa aqui, a gente não teve nada mesmo de, sim, de novidade, tá ligado? É? Aqui eles trouxeram umas instruções de RADUP e Misho, tá? Esse aqui vai ser mais pra galera que é iniciante, porque nós que já é, digamos, faz um tempinho que o jogo, sei lá, a galera de dois meses pra cá já sabe o esqueminha, como é que vai funcionar. Basicamente, você pode conseguir pontos de evento concluindo os estágios aqui, né? Dar uma explicada rápido pra galera aqui. Você pode, digamos, trocar por itens que são precisos pra despertar os shinobi, né? Como fragmentos de herói, gemas de herói também, pra deixar sete estrelas no caso, né? Junto com os fragmentos. E, digamos, chaves de desbloqueio também do caso do caminho sete estrelas do personagem. Tá? Tá mostrando essa recompensa aqui. Sem muito segredo, mas que é bem tranquilo. Basicamente, você pega o time certo, vai lá e farm no RADUP Mission. Farm no RADUP Mission e depois você consegue trocar por alguma recompensa. Alguns itens, tipo, item do próprio personagem exclusivo, né? Que no caso é do Naruto Senin que tá rolando lá. Sapo de sintetizar a Jutsu. Que mais, mano? É, chave, né? No caso, pra estar upando o linkboard do personagem também sete estrelas. E alguns caminhão, uns potinhos também, tá ligado? Uns cristalzinhos pra estar, digamos que, pra carta também, tá? Aí tá mostrando como você pode estar despertando o personagem. Um negócio bem pra iniciante mesmo, tá? Não sei se tem bastante gente começando a jogar, digamos que, lá nos dados deles. Pra você colocar isso daqui. Porque eu achei até esquisito eles ter colocado isso aqui, mano. Porque é um evento bem tranquilo, tá? Basicamente, eles estão mostrando aqui como é que tá funcionando. Beleza? Não. Vamos clicar aqui no lado do Okimichi, então, pra explicar pra vocês como é que tá funcionando. Eles trouxeram, digamos, aquelas lancinhas lá do Pain, né? No caso, aqueles negócios lá que... Não sei se naturaliza Chaco, não tô lembrado muito bem, tá? Tá falando que o Naruto, no caso, o Naruto Senina e o Pain tendo, agora pode ser despertado pra sete estrelas, mano. Ha! Só filé, cara. Até aqui, enfim. O evento começou aqui no dia 9 do 4, beleza? E vai até o dia 10 do 5 do mês que vem. Então, basicamente, dia 10 do 5 do mês que vem. É quando vai chegar o terceiro aniversário e meio, né? Creio eu, né? Que quiser começar a comemoração. E, rapaziada, já começa, hein? Já começa a fazer o estoque de Shinobit aí, hein? Inclusive, em breve, vou trazer um vídeo pra vocês de Shinobit que você pode tá pegando até esse dia chegar, beleza? Algumas fontes de Shinobit aí, beleza? Uhuuu! Ah, aí, no caso, tá mostrando aqui, né? Como jogar o evento, né? O Roundup Mission. Lá você pode conseguir as gemas do Naruto do Pain. As duas tulzinhas seis estrelas também, que, no caso, é o manto e a bandaninha do Pain, né? No caso aqui da Vila da Chuva, aqui, riscadinho. Ahn... Renegado, né? E as chavinhas aqui. No caso, é uma chavinha só. Na verdade, são dez chaves que você consegue desbloquear um cadeado. O cara me usa dez chaves pra desbloquear o cadeado, cara. É certeza que ele pega a chave e vai lá e vira, quebra. Pega outro, vai lá e... Chega! Aí, aqui pra baixo, já tá mostrando os status dessa tulz aqui. Começando por HP, 2155. Mais 15% de poder na Manipulite Especial, na natureza aí, né? De cada tulz deles. E quatro slots vazios pra você colocar HP ou mais poder na própria natureza aqui. Ele tá causando mais dano na Ultimate quando chegar a San. Que ajuda bastante. Aqui pra baixo, galera, é o seguinte. Tá mostrando, basicamente, o que você precisa fazer pra tá conseguindo a maior quantidade de pontos. Tá mostrando os personagens que tem efeito grande aqui, no caso, do drop de pontos. Que, no caso, é o próprio Pain e o Naruto. E aqui na frente, a quantidade média de pontos, né? É a Tsunade e Jiraiya, beleza? Então, basicamente, você precisa estar usando esses personagens do teu time. Tá os quatro. Que aí você consegue formar muitos pontos lá. A galera, por exemplo, que sumonou a Tsunade no Jiraiya, tá tranquilo, mano. Que conseguiu pegar a Ultimate Days, beleza? É só colocar um deles de main. E os outros dois, você vai lá e coloca umas cartas pra eles não morrer tão fácil. No caso, o Pain e o Naruto aqui. E passa de boa, tá? Se não fossem um monar nesse banner que tá tendo agora. Pra baixo aqui tá falando da natureza fraca, né? No caso da fase lá, que é o próprio Manipulate Especial. Que, basicamente, é a ult dos dois. Sem muito segredo. Aqui pra baixo, tá mostrando também o bond de login. Que de roundup mesmo, que é padrão, beleza? Às vezes traz um pouquinho de pergaminho. Se você tá fazendo a fase lá e pegando alguma... Digamos que alguns material, né? O Paul Link Board do personagem 7-estrela. Com inedibilidade, mais uma vez. E 25 Shinobiti. E mais oito aqui. Ticket tosamos normal, beleza? Ticket tosamos padrãozera aí. Fazer o quê? Aqui pra cima, mais uma vez, Shinobiti à venda. No caso, trouxeram aqui agora. Limitado duas compras por pessoa, né? Aí, no caso, tem 900 Shinobiti com a carta do... Basicamente do Naruto. E 900 Shinobiti com a carta do... Do próprio Pain. Beleza? Essas aqui de utilidade do Naruto Senin, tá? Que no caso é... Apelona pra caramba essas cartas aqui, tá ligado? 7-estrela comprada de Zossa. E as daqui de skill é do Pain. Beleza? Tá bom. Ah, e agora tá falando sobre o Shinob Kronix. Vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Primeiramente, vamos entrar em... Na loja aqui, né? Pra mostrar pra vocês o Atuque Sport tá fazendo. Primeiramente, a gente vai entrar aqui, né? Especial Shop. Basicamente, é aqui que você consegue pegar esses martelinhos aqui. Você vai tá pagando 250 Shinobiti. Vai conseguir 10, digamos, 10 martelinhos. E com esses 10 martelinhos, você vai lá na Factory. E consegue fazer uma Atu, digamos, focada em HP. Em resistência à confusão, tá? A galera que tem bastante Nobit sobrando. Que tá tranquilo de personagem e tudo mais. Até compensa. Porque dá um poder violento do personagem. Bastante HP também, pra não morrer tão fácil. Até que ajuda bastante. Agora eu vou entrar no Atuque Mist aqui. Pra mostrar pra vocês essa compensa. Que nem eu falei pra vocês. É só usar o time certo. Tá ligado? Tentar usar o Naruto Senin. O Pain. Jirai Tsunade. A Tsunade V1. Que vai tá conseguindo farmar tranquilo. Inclusive, eu já peguei duas Tuk. Se eu não me engano, né? Peguei umas coisinhas a mais aqui. Peguei a gema dos dois aqui também. Um pouquinho. Só pra deixar aí 7 estrelas. Pra não morrer tão fácil assim, né? Se bem que eu já sumuei nos dois. E acabei tirando aí. Dei sorte. E depois eu vou vir pegar os restos dos fragmentos aqui tudo. E das gemas também. Já peguei a chavinha. Já peguei as duas Tuk. É barato também. Aqui pra frente. Agora eles trouxeram esse Ticket de Estative também. Que não vinha aqui antes. Basicamente é o Estative, entendeu? Você compra três Tickets aqui. Aí digamos que você pode escolher uma fase pra usar o Estative. Digamos que você consegue jogar aquela partida sem precisar entrar pra jogar, entendeu? Aí você compensa cair na hora a partir do momento que você já usa o Estative. Tá? Que você ativa ele instantaneamente. Esse da frente aqui basicamente é o Ticket 4 barra 4. Que agora atualizar ele ficou bem da hora. Até que compensa tá pegando. Sempre compensa a verdade, né? Tá pegando os Ticket 4 barra 4 aí. Aqui pra frente tem, no caso, o Sapin. Que eu vou tá pegando também pra, digamos, terminar de sintetizar os Juts do Pen que eu tirei lá. Aqui pra frente agora a gente pode tá comprando, digamos que, um Manipulate Especial. Que no caso é a natureza da Ultimate de cada um deles. Você pegando esse daqui, por exemplo, indo lá na Factory e colocando na Tool deles, você vai conseguir dar mais dano na Ultimate, tá? Você vai tá aumentando o poder naquela Ultimate justamente por estar usando a mesma natureza naquela Tool. Sabia não? Aqui pra frente tem os Cristalzinhos e tal, né? O Cristalzinho é patopando o Carto de 7 Estrelas. Tanto o azul quanto o roxo, né? Que é só a cor dos dois personagens. E basicamente é isso, rapaziada, tá? Sempre é bom tá pegando. Por mais que você não sumando no personagem, entendeu? Vamos supor que você tenha a Tsunade Jiraiya. Junta, tipo assim, junta o Team. Coloca o Naruto, o Senne e o Pen. Vai lá e farm bastante. E sempre é bom tá pegando as Tool aqui. Por mais que você não tenha o personagem completo. Tanto o Pen quanto o Naruto, tá? Porque mais pra frente pode ser que você acabe completando de uma hora pra outra. Pelo menos já tacasse tudo de um jeito. É verdade. Basicamente assim, então. Tá? Sobrado DuckMitch. Agora eu vou entrar no Summon, rapaziada. Porque o Summon... Fiii. Na moral. Aqui tá impressionante, rapaziada. Na moralzinha. Cara. Vamos comentar sobre as esqueletos personagens. Que eu vou falar pra vocês se compensa ou não. Eu sei que a galera que acompanha aqui já sabe como é que tá os esquemas. É. Vamos vir aqui pra frente então. Vamos começar testando o Pain, né? Basicamente, a primeira 4-estrela dele é essa daqui. Tá? Arte maravilhosa aqui. Se compensa? Não. Rapaziada, é o seguinte então. Ele tá falando assim que ele vai enviar várias negras à frente, né? Porque esse Raw significa vá. Acabei de pesquisar aqui. Olha a ideia, mano. Causando dano. Infringe paralisia e lentidão. O efeito é médio. Vai tá negando o efeito status também. Vamos supor que o cara tá com velocidade de movimento aumentada. Ou recuperando HP, alguma coisa. Vai perder na hora esse esquema aí. Porque ajuda bastante. Ele vai detectar armadilha também nessa carta aqui. Aumenta o poder de ataque e a velocidade de movimento também do usuário, né? E recupera o CP também, né? Caso acertar ali. Aumenta o dano dos inimigos estão selados também, né? Pra combate com a outra parte de estrela nova dele. E o número, digamos, de várias negras aqui, ela vai aumentar conforme você vai aumentando o level dos juts também, tá? Não fala a quantidade aqui que vai chegar. E no juts é V8 e feito o passo de médio pra longo. É o que tá falando aqui no momento, beleza? Vamos testar aqui na prática pra ver como funciona. Olha a voz aí do Macho Peluso, rapazes, bom? Então basicamente ele vai tacar essas varinhas negras aqui na frente, né? Pode ver que ele tacou só 3, tá? Porque digamos que essa daqui tá no level baixo. Conforme você vai aumentando o level, vai aumentando a quantidade também, beleza? Lembrando que é Hit Kill, rapazes. Hit Kill. Detecta armadilha numa área bem interessante. Você pode ver que detectou tá lá na frente. Os caras tá viajando ali, ó. É, deu nem pra mostrar a paralisia, né? Paralisia com lentidão, mas tá bom. Olha lá de novo. Beleza, Detecta armadilha na frente. Chamar os caras aqui agora. Vamos ver se consigo acertar aqui. É, os caras morrem, mano. Mas basicamente dá lentidão e paralisia, tá? Basicamente assim que funciona. Pegar seus vagabundos aqui. Aí, beleza. Lembrando que é Hit Kill, hein, rapaziada? Pegou, mano. Você descarregou perto do cara ali, mano. Estive ocupado. Já era. Rapaziada, segunda 4-3 aqui do nosso Pain, então. Vou mostrar pra vocês aqui agora como é que tá funcionando. Aqui, no caso, essa daqui é a arte dela. Esmaltezinho de leves. Padrão, né, mano? Padrão. Basicamente aqui, ele vai enviar, digamos que uma vara, de novo, né? Negra aqui voando. Do céu para o chão. Causando dano, infringindo selamento e dano contínuo. O efeito é médio. Abaixa a defesa do inimigo também, né? O efeito é médio. E desativa armadilhas. Bem interessante, cara. E faz o usuário vencido, precisa perder tempo. O aumento do dano em inimigo estão paralisados, né? A usa da paralisia, tá ligado? Ou seja, as que dão mais dano sobre aquela lá. E aquela lá dá mais dano sobre essa daqui também. Porque, digamos que uma... Vou combar com a outra mesmo, tá ligado? Vou causar mais dano conforme você vai usando as duas ali. E no nível 8, o efeito passa de médio para longo. Esse esquema aqui de selamento, né? Na verdade, né? Um pouquinho depois. Basicamente é uma carta bem interessante. Porque, vamos supor que você acabou de entrar na parte daí, né? Você usa essa carta aqui, por exemplo. Beleza? Vai desarmar a dia, você pode ver que ele fica, digamos que invencível, tá? Então, basicamente, se tiver aquela paralisia com o status de roubar HP ou chakra perto. Digamos que você consegue sair de perto, tá? Para não tomar aquele esquema chato para caramba que a galera está usando hoje em dia, tá ligado? Olha para você ver, ó. Com um tempinho até que interessante ele é invencível, né? Beleza? Carcinamento na galera também. Abaixa a defesa, tá vendo? Basicamente, a segunda vez que você usar vai causar mais dano, né? Os caras pegam a defesa baixa. Já era, mano. Da hora, cara. Da hora. Aí, já vamos dar uma olhadinha aqui na ultimate dele. Então, rapaziada, na moralzinha, tá? Entrando aqui, essa é a arte. Com a Kona junto com ele ali, né? Com o Pain. Da hora demais. Está falando assim que ele, digamos que vai performar um ataque intime, né? Com a Kona. Causando dano massivo. Inflige os inimigos com confusão e paralisia. O efeito é longo. Recupera HP e CP por certo período de tempo. E faz ele imune a efeito status por certo período de tempo, tá? Não pode tomar selamento, não pode tomar confusão e tudo mais. Lembrando também que no level 1, a gente recupera HP e CP, tá? No nível 8, o efeito passos de longo para enorme. A quantidade de HP e CP recuperada aumenta a quantidade também, tá? Checando aqui pelo boost, né? De sete estrelas aqui, depois que você passa a sete estrelas. Depois que o refill está cheio, ele ganha 30% a mais de dano mais uma vez. E depois que a ultimate é usada aqui, faz o usuário invencido por certo período de tempo também, tá? Isso é bem interessante para ele, rapaziada. Agora partiu aqui, né? Testado também na prática. É isso aí, rapaz. Vamos lá então, né? Mostrar para mim que está funcionando o ultzinho dele aqui. Lembrando que ele faz junto com a Kona, tá? Beleza. Vamos lá. Beleza. Vocês podem ver que, digamos que a massividade de explosão não é tão grande assim, tá ligado? Mas a carta ficou bem... Eu achei bem interessante, rapaz. É uma moralzinha mesmo, velho. Sim. Você pode ver que, que nem a galera falou assim, que esperava mais animação e tudo mais. Uma animação bem rata, tá? Basicamente já parece uma parte ali com papel-bomba da Kona. Aí vai lá e explode junto os dois ali, né? E, cara, é... Tipo assim, poderia ser melhor, tá ligado? A animação poderia ser melhor sim. Mas o efeito da carta não é ruim não, tá? Recupera HP e CP. E digamos que ele ganha imunidade e efeito negativo também, tá? Isso daí é bem interessante para o Pen aqui para ajudar ele. Com certeza. Agora eu vou testar o Naruto com vocês aqui, né? Naruto Senin mais uma vez. Lembrando que a gente testa ele lá mais uma vez, tá? Para a galera não ficar perdida aí. Aí, começando pela 4-estrela aqui. Que, rapaziada, essa 4-estrela... Meu Deus do céu, mano. Outra coisa, mano. O Pen foi da hora demais ter chegado, cara. Eu esqueci de falar para vocês aí, mas eu estava esperando demais o Pen. E foi muito legal ter chegado ali e passamos, tá? Mas, Naruto Senin aqui. Primeira 4-estrela. Aqui já fala que ele vai enviar uma Ondra ultrassônica, causando dano e fugindo confusão e lentidão. Confusão e lentidão junto, muito bom, tá? Esse efeito aí. O efeito é médio. Abaixa o poder de ataque e defesa do inimigo também. O efeito é médio. E nega efeito status. Que nem eu falei para vocês do Pen. Caso o inimigo estiver com o seu movimento, recuperando HP, já vai perder esse esquema na hora. Recupera o HP e CP do usuário também. Precisa perder tempo. E faz ele imune a efeito status também. Precisa perder tempo. Não pode tomar acelamento, lentidão e tudo mais. E essa daqui detecta na armadilha, rapaziada. E aumenta o dano em que estão confusos. Então, basicamente, você usar ele duas vezes. Na segunda vez, você vai fazer mais dano. E no nível 8, todo efeito médio passa para longo, tá? Cara, essa carta aqui regaçou, rapaziada. Que eu vi ela na live, eu não acreditei, mano. Agora, partiu a testar com você mais uma vez, tá? Esse Naruto aqui é da hora demais, cara. Na moral mesmo, velho. Naruto sendo eu acho fera demais. Eu até torci para ver um kit da hora para ele, tá? Porque eu acho o jeitão dele muito fera. Os outros Naruto até que está fortinho. Aí faltava ficar forte também, né mano? Na moralzinha, porque era um dos piores. Beleza. Forrar aqui certinho para a galera ver. Pegou uma área boa. Lembrando que detecta na armadilha longe demais, rapaziada. Olha aqui. Detectou aqui, aqui. Pode ver que aqui não tem mais nada, ó. Tá vendo? Detectou tudo, velho. Na moralzinha, cara, ficou muito top. E dá um dano violento, rapaziada. Tem mais essa também, tá? Aí tá uma porcaria aqui. Detectou até lá na frente, tá vendo? Eu soltei lá no começo do andar praticamente. Eu até um já detectou, mano. Muito topo. Dano dos ossos também. Tá? Olha lá. Beleza. Segunda viva arregaçada, velho. Na segunda viva arregaçada. Olha lá. Cara, muito quebrado. Cê é louco. Vocês acham a quase tredeira pelona? Se liga nessa agora, rapaziada. Se liga nessa agora, mano. Na moralzinha. É basicamente a segunda quase tredeira do quintal. Vou mostrar para vocês aqui a arte dela. Bonita demais, hein, mano. Férgio aqui, se fizeram aqui. Tá falando assim que ele vai fazer um ataque com o Rasengan em time ali. Causando dano, infringindo confusão e dano contínuo. Basicamente a outra já causa confusão e nitidão. E essa aqui vai causar confusão também. O efeito é médio aqui, né. E abaixa a resistência, a Manipulate Release. O efeito é médio também. Aumenta o poder de ataque, defesa e bastante movimento também do usuário, né. O efeito é médio. Faz o usuário invencível por certo período de tempo também, né. E aumenta o dano em que estão confusos. A outra, por exemplo. Se ele usar uma vez, na segunda vez que ele usar a outra também vai causar mais dano. Mesma coisa serve para essa daqui, tá. Que ele causa mais dano em que estão confusos. Aí nos level 8 aqui, todos os efeitos passam de médio para long, cara. Caraca. A capacidade eu vou começar mostrando para vocês aqui um esquema que é muito interessante, tá. Vamos supor que esse aqui é o Tatan, tá ligado. Se liga. Olha lá. Tá vendo? Ele taca lá na frente o próprio Hazen Shuriken, cara. Olha isso, mano. Meu Deus. Lembra que ele fica invencível um pouquinho de tempo depois, né. Que ele usa a skill. Pode ver que dá confusão na galera ali. Tá ligado? Cara, essa carta aqui é muito boa, apadado. Cara, muito... Nossa, que sócio demais, cara. Tá ficando é louco, mano. Esse Naruto chegou quebrado demais, apadado. Na moral, velho. Olha isso, mano. Cara, muito boa mesmo, velho. Muito boa. E agora, rapaziada, é o seguinte. Ultimatezinho, mano. Finalmente, Naruto Senin. Olhando pela arte dela aqui. Tá até o sapinho ali junto com ele, né. Beleza. O sapinho que treinou o Jirenha. Basicamente aqui, ele vai lançar o Hazen Shuriken, né. Causando dano massivo. Influi os inimigos com selamento e lentidão, cara. Selamento com lentidão, cara. Desossa demais. O efeito é longo. Além também de deixar o cooldown das skills aqui pela metade, tá. Basicamente vai cortar pela metade o tempo de recarca das skills, tá. Nossa, da hora, mano. E outra coisa também. No nível 8, o efeito passo de longo vai enorme, né. No caso, selamento e lentidão, né. E o cooldown é ignorado, mano. Vai virar um astro da vida se tiver o nível 8 Ultimate, cara. Nossa. Mano. Olhando pelo efeito extra aqui, né. Ele ganha também 30% quando tá 7 estrelas, né. A mais de poder no Ultimate e quando tá com o refil cheio. E também fica imensivo, certo. Perdi o tempo depois que ele usa o Ultimate, tá. Tudo bem. Rapaziada. Partiu, mano. Mostrar pra vocês como tá funcionando essa Ultimate aqui, né. A galera falou que foi reciclada, mano. Realmente foi reciclada. Na moralzinha. Só que olha aqui, mano. Se liga. Você não consegue nem ver o Naruto direito, cara. Nosso negócio tampa o andar inteiro, rapaziada. Por que tanta violência, rapaz? Vocês acham que tá bom isso, rapaz? Se liga, mano. Como ele lança o Fazendo Shuriken. Vamos supor que você tá na porta do tatame. Você faz isso daqui, ó. Beleza, ó. Se liga, mano. Olha lá. Tá vendo? A galera nasce e toma tudo na orelha. Você acha que compensa, velho? Cara, desosta, mano. Pra entrar no tatame, velho. Meu Deus do céu. Já era. Rapaziada, chegamos aqui ao veredito finais, então. Beleza? Basicamente é o seguinte. A gente tá meio, digamos que um pé atrás. Porque o aniversário tá chegando já, tá? Basicamente vem coisa muito boa no aniversário. Terceiro aniversário e meio vai ser basicamente daqui a um mês, tá? Vamos por 30 dias pra frente aí. Cara, mas é o seguinte, mano. Se vale ou não é a pena sumonar? Primeiramente, né? Primeiramente. Você já deve saber qual que tá melhor dos dois. Não preciso nem falar pra vocês. Que a naru sendo que tá desossando, tá? Não que o pain esteja ruim. Como eu falei pra galera hoje. Muita gente falou que tava uma porcaria. Mas não tá muito ruim, não. Entendeu? Eu consegui jogar um pouquinho com ele sem ultimate, tá? E creio eu que quando tiver ultimate vai ser bem interessante jogar com ele, tá? Porque... Por exemplo, essa skill kill for in frame, tá? Se o caso o cara usar alguma coisa ali que não dá imunidade pra ele. A partir do momento que ele termina de usar o in frame, no caso do inimigo, né? Esse pain vai conseguir causar selamento nele, tá ligado? Aí depois é só colar nele e usar o hit kill, entendeu? Porque, no caso das lancinhas são hit kill, beleza? As varinhas lá. Agora, basicamente, se vale a pena não sumonar, rapaziada. Os dois tão bons, mas o Naruto tá melhor, entendeu? O Naruto tá muito top mesmo. Se a galera tiver sumonado ele tá em dúvida se compensa ou não gastar chave nele. Pode gastar com certeza que, cara, tá arregaçando, mano. Ele tá muito top mesmo. Agora, em questão de defesa, eu não sei como é que estão os dois, tá? Tanto o pain quanto o Naruto eu não sei se estão bons ou não pra defesa. Mas pra ataque, cara, os dois tão bons. E se vale a pena não sumonar? Cara, depende de quantos snowbit você tem. Se estiver com 1.500, mano, às vezes compensa você guardar porque é pouco, entendeu? Porque, que nem eu falei pra galera, às vezes a pessoa gasta 1.500, não tirou. Vai querer ter o garantido pra pelo menos pegar um ultimate pra participar da próxima sun. É onde começa a pegar a snowbit, gasta, gasta, gasta. Aí chega no mês que vem, aniversário tá zerado, entendeu? Então, se estiver com pouco snowbit é melhor guardar pelo menos por enquanto, beleza? Pra estar se garantindo melhor pelo menos por alguma coisa que for vir boa, tá? No terceiro aniversário e meio que vai ser o mês que vem. Ou se não estiver com bastante, já estava com 3.000, tá? Basicamente por isso que eu fui atrás dos dois aqui. Porque o pain também eu queria demais, tá ligado? Eu fiquei feliz demais de ter visto esse pain chegar aqui. Gosto mais do personagem. O narutão, rapaziada, é sem a menor sobra de dúvida, tá ligado? Que compensa demais gastar tudo que vocês tem ali porque, cara, ele desossa, viu? Como o Mei, meu Deus, cara, é muito bom mesmo, tá ligado? Ele faz tudo sozinho. Não precisa de time junto com ele porque desossa, tá? Então, basicamente, vale a pena ou não. Com certeza, tá? O banner tá muito bom. Então, eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa, beleza? Tamo junto, falou! É nóis, hein? Tamo junto. Tchau, tchau.